Esse negócio de ficar usando Bitcoin e criptomoedas em corretoras internacionais e achar que a Receita Federal não faz ideia do que você tá fazendo, acabou. Não é alarmismo da minha parte, eu tô falando de um acordo internacional que não vai ter pra onde correr, de verdade, tá? Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, eu vou ficar realmente muito feliz e contente com os dois nos dentes. E você que quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas, ainda não sabe ou ainda não é consistente, acesse o link que tá aqui na descrição, que é o treinamento completo e eu já garanto pra você que o preço é algo extremamente acessível. Então eu vou compartilhar aqui algumas informações e como os senhores podem ver aqui, a Receita Federal do Brasil anunciou que assinou uma declaração conjuntas com outras 47 nações que prevê o compartilhamento de informações sobre saldo de Bitcoin e criptomoedas de usuários de exchanges nessas jurisdições. Lascou, pessoal, lascou, a Receita não sabe o que eu tô fazendo, esquece, esqueça. Isso significa que tal qual faz as exchanges nacionais, como o mercado Bitcoin, Foxbit, Brasil Bitcoin, entre outras, que reportam todas as transações dos usuários brasileiros para a Receita Federal, as exchanges internacionais situadas nas nações que assinaram a declaração também vão reportar as operações para a Receita Federal de seus países. E essa, por sua vez, vai reportar para a Receita Federal do Brasil as operações dos brasileiros nessas empresas estrangeiras. A declaração envolve alguns dos maiores países do mundo, inclusive importantes regiões para o mercado cripto, como Singapura, tem a exchange lá, lá das empresas como Bitget e Estados Unidos, né, que daí tá Binance, Coinbase e tudo mais, quando você possa imaginar. Abre aspas, de forma a acompanhar o rápido desenvolvimento e crescimento do mercado de criptoativos e para assegurar que os avanços recentes na transparência global em matéria tributária não sejam gradualmente perdidos, Nós damos boas vindas ao novo padrão internacional de intercâmbio automático de informação entre autoridades tributárias desenvolvido pela OCDE, a Estrutura de Intercâmbio de Informações sobre Criptoativos, ou Crypto Asset Reporting Framework. Isso quem declarou foi a Receita Federal do Brasil. E quando eu venho falar aqui a respeito de nova ordem mundial, né, de não haver mais nações e só ter grandes conglomerados para quando chegar uma ameaça e todo mundo se juntar e tirar sua liberdade, o pessoal não acredita, mas você acha que isso daqui é o que, gente? Isso daqui é o que? Então, assim, o Estado, ele vem contra você, tem a cara de pau de te chamar de contribuinte, né, sabe aquela comunidade carente, dominada pelo crime? Você quer abrir uma loja lá? Você pode abrir desde que você pague uma tarifa de proteção para o pessoal do crime organizado. Daí, ah, mas é proteger contra o quê? Contra eles mesmos, entende? Então é mais ou menos isso que a Receita Federal faz, né? Então a gente está em um sistema idiotizante em que você trabalha que nem um condenado e praticamente, se você for considerar imposto e imposto sobre imposto, você paga praticamente 50% de tudo que você faz, tudo que você trabalha, tudo que você recebe vai para o governo. E daí, em troca, ele faz o quê? É administração de saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade. E lá no canal Marcos Eduardo, né, eu estou gravando agora vários vídeos curtos, eu fiz um videozinho sobre, por exemplo, uma cidade chamada Mairi, que fica na Bahia. É uma cidade que apenas 5% da população tem emprego e é uma cidade de 18 mil habitantes. Presta atenção nisso, que é muito importante você entender esse aspecto. A cidade tem 18 mil habitantes, desses, 5%, ou seja, cerca de 600 pessoas trabalham para o Estado, para a Prefeitura, e daí vai ter, no máximo, uma vendinha, um mercadinho, algum comércio local, e todo o resto vive do quê? Adivinha do que eles vivem? Sério, eu quero que você pare e pense, não, do que o Marcos está falando? Eles vivem do quê? Vivem do seu dinheiro. Como assim do meu dinheiro? Sim, 56% da população da cidade de Mairi vive com auxílios governamentais. Então a gente trabalha que nem um louco, trabalha que nem um camelo, para gerar uma vida de pobreza e escassez para a galera que está lá do outro lado do país. Claro, não sei onde você está agora, né? Mas é assim que funciona, você trabalha que nem um louco, e não estou falando que essa galera que recebe auxílio governamental, eles, ah, eles, é... Eles de propósito estão ali na pobreza e estão na pobreza porque querem. Claro que cada um faz suas próprias escolhas, só que a questão é, o governo pega o nosso dinheiro, daí vai investir em quê? Para gerar emprego? Vai investir para profissionalizar as pessoas? Vai investir no empreendedorismo? Não, eles vão investir em salário de miséria para criar um ciclo de miséria na mentalidade do ser humano, porque a galera da miséria elege partidos como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, do PT, do Lula, que faz o quê? Que ganha voto por conta dessa miséria, dessa pobreza, porque todo mundo fica assim, não, peraí, mas se vai outro para o poder, pode acontecer da gente perder o nosso cargo público, pode acontecer da gente perder o nosso auxílio, perder o nosso benefício, e é assim que a roda brasileira funciona em torno da pobreza, é por isso que esse governo está em alta. E agora, esse tipo de mentalidade e esse tipo de modelo de negócio está começando a se espalhar pelo mundo todo, e são tomadas várias iniciativas para que você não possa ter liberdade, principalmente a liberdade financeira. Então é por isso que você vê essas ações, claro que a gente falando aqui de criptomoedas é só a ponta do iceberg de um sistema nojento, um sistema sujo, um sistema de mentalidade de pobreza. Só que, no contexto geral, é um grande sistema que quer o seu sangue, quer sua alma, quer tudo que você possa entregar, quer a sua existência, e pela vontade deles, colocava até um chip dentro de você para saber o tempo todo onde você está, e se duvidar até, querer saber o que você está pensando. Ah, mas agora você já está exagerando, Marcos, você acha que não? Você acha que não? O que você acha que é a escola? O que você acha que é a faculdade? A grande mídia? Se não, grandes instituições de doutrinação. É isso que eles estão fazendo. Você vai para a escola, já é começado a gerar uma mentalidade, e eles começam na criança, porque são intelectualmente mais frágeis. Se você pega um adulto formado de uma condição intelectual já bem estabelecida, você não vai conseguir convencer o cara que, ó, você é um coitadinho, você é vítima do... Se o cara já teve contato com a vida real, já teve que trabalhar para se sustentar, já começou a empreender, quebrou, teve filho, teve dificuldade para sustentar filho, teve pagar aluguel e a parada toda, O cara, ele não vai nunca na vida achar certo ele trabalhar que nem um camelo para sustentar uma outra pessoa, que nada tem a ver com a história. Ainda se fosse no sentido de gerar um emprego, gerar algo que faça com que essa outra pessoa venha a ter um crescimento, né, é aquela velha história, né, de você dar o peixe ou ensinar a pescar. E o governo do PT, que infelizmente está dominando esse país, nem o peixe eles dão, eles dão só a carcaça para a pessoa ficar remoendo, roendo os ossinhos do peixe em busca de um pouquinho de proteína, um pouquinho de carne. Então, infelizmente, é um sistema nojento que vem se espalhando e não abrange só as criptomoedas, abrange todas as áreas da nossa vida, é na cultura, é na política, é na educação, em todo lugar que você possa imaginar, existe esse sistema sujo, que de primeiro momento até parece algo desorganizado, mas não é tão desordenado assim como a gente pensa, tá certo? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.